Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam, um sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais E hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Vai, Herli Tec Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Puxa, Herli Tecla